Meu nome é Fernando Oliveira, gerente de recrutamento do Conestoga College. Conestoga College está localizado em seis cidades diferentes, onde que é muito conhecido como o Vale do Silício Canadense, que é as três seires, Kitchener, Waterloo e Cambridge, oferecendo diversas oportunidades de emprego à região de Waterloo. As três seires hoje têm aproximadamente 600 mil habitantes. A região oferece diversas oportunidades para os estudantes que estão querendo uma vida um pouco mais tranquila. A gente tem parques, montanhas, lagos. Então, aparecem diversos tipos de festivais na região. Temos também um específico para brasileiros, que acontece uma vez por ano, que é o Brazilian Fast, onde a gente traz a comunidade cada vez mais próxima dos nossos estudantes. Se você está pensando em aplicar para um dos nossos programas, não deixe de conversar com a ONU Education, que é o nosso representante oficial aqui no Brasil.